Ela tem tabaco bonza Ela tem tabaco bonza Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Ela tem tabaco bonza Ela tem tabaco bonza Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Compadre a minha vizinha Começou numa banquinha Em frente à praça da Sé De segunda a sexta-feira Passava a semana inteira Vendendo bolo e café Cansou de tanta pobreza Resolveu virar a mesa Pra ver o comércio fraco Trocou de mercadoria Botou uma tabacaria Dividido em de tabaco Ela tem tabaco bonza Ela tem tabaco bonza Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Ela tem tabaco bonza Ela tem tabaco bonza Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Antigamente Maria tinha pouca freguesia Ainda viria fiado Sofria constrangimento Sofria constrangimento Porque cada pagamento Só recebia atrasado Agora vende o rapé Agora vende rapé Maria tá enricando Maria tá enricando No comércio do rapé Seu cartaz tá aumentando Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Ela tem tabaco bonza Seu cartaz tá aumentando Maria tá enricando No comércio do rapé Ela tem tabaco bonza Ela tem tabaco bonza Obrigado.